Como dorme essa mulher? Mulher, mulher tão preguiçosa Não afoba, não pergunta a hora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Quando acorda nunca sai lá fora Mexe com ela, ô turminhoca Cutuca ela, ô turminhoca Tem jeito não, ela não põe o pé no chão Pirraça ela, ô turminhoca Provoca ela, ô turminhoca Derruba ela, põe fogo no seu colchão Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Não afoba, não pergunta a hora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Quando acorda nunca sai lá fora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Não afoba, não pergunta a hora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Quando acorda nunca sai lá fora Mexe com ela, ô turminhoca Cutuca ela, ô turminhoca Tem jeito não, ela não põe o pé no chão Pirraça ela, ô turminhoca Pirraça ela, ô turminhoca Provoca ela, ô turminhoca Derruba ela, põe fogo no seu colchão Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Não afoba, não pergunta a hora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Quando acorda nunca sai lá fora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Não afoba, não pergunta a hora Como dorme essa mulher? Mulher tão preguiçosa Quando acorda nunca sai lá fora Acorda Maria Já tem quatro tetas no corral Acorda Maria Já tem cacarejo no quintal Acorda Maria Já tem quatro tetas no corral Acorda Maria Já tem cacarejo no quintal Maria voltou do corral Ô gente, com dois ou três litros de leite Depois seguiu pro quintal Levando outro cesto de milho verde Acorda Maria Já tem lenha seca no fogão Acorda Maria Já tem café seco pelo chão Acorda Maria Já tem lenha seca no fogão Acorda Maria Já tem café seco pelo chão Maria Maria abriu outro feixe de lenha Que o fogo acendeu no tição Depois limpou, descascou e então Socorro, café no vilão Acorda Maria Acorda Maria Já tem quatro tetas no corral Acorda Maria Já tem cacarejo no quintal Maria Maria voltou do corral Ô gente, com dois ou três litros de leite Depois seguiu pro quintal Levando outro cesto de milho verde Acorda Maria Já tem lenha seca no fogão Acorda Maria Já tem café seco pelo chão Maria abriu outro feixe de lenha Que o fogo acendeu no tição Depois limpou, descascou e então Socorro, café no vilão Acorda Maria Tomar banho de chuva é bom Namorar também é bom Viver o amor é muito melhor E se for com você é mais que muito melhor Tomar banho de chuva é bom Namorar também é bom Vivo só pensando em você No vestido molhado colado em seu corpo não dá pra esquecer O contorno de todo seu corpo também não dá pra esquecer Tomar banho de chuva é bom Namorar também é bom Viver o amor é muito melhor E se for com você é mais que muito melhor Tomar banho de chuva é bom Namorar também é bom Vivo só pensando em você No vestido molhado colado em seu corpo não dá pra esquecer O contorno de todo seu corpo também não dá pra esquecer Tomar banho de chuva é bom Namorar também é bom Viver o amor é muito melhor E se for com você é mais que muito melhor Viver o amor é muito melhor Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Seu aniversário é forró no quintal Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Seu aniversário é forró no quintal Tem mulher boa no pedaço, ou tem sim Tem mulher ruim fazendo coisa, ou tem sim Tem mulher perto da fogueira Namorando, namorando, na sombra do lampião Tem mulher boa no pedaço, ou tem sim Tem mulher ruim fazendo coisa, ou tem sim Tem mulher perto da fogueira Namorando, namorando, na sombra do lampião Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Seu aniversário é forró no quintal Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Seu aniversário é forró no quintal Na casa de sanfoneiro Todo dia, toda hora O forró é bom demais Na casa de sanfoneiro Todo dia, toda hora O forró é bom demais É tanto caso, tanta prosa Que o repertório não acaba nunca mais É tanto caso, tanta prosa Que o repertório não acaba nunca mais Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Seu aniversário é forró no quintal Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Batam palmas pra ela Seu aniversário é forró no quintal Batam palmas pra ela 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 Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Essa bonequinha cobiçada É a preferida da cidade Por ela me tornei um vagabundo Por ela fui até o fim do mundo É vero, é vero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Essa bonequinha cobiçada É a perseguida da cidade Por ela perdi minha namorada Por ela choro até de madrugada É vero, é vero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Essa bonequinha cobiçada É a preferida da cidade Por ela me tornei um vagabundo Por ela fui até o fim do mundo É vero, é vero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Essa bonequinha cobiçada É a perseguida da cidade Por ela perdi minha namorada Por ela choro até de madrugada É vero, é vero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Eu quero a bonequinha cobiçada Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Ela sempre dizia que Era muito melhor pra mim Estudar para ser doutor E ser compositor Não cantava um verso meu Não me dava um beijo seu Mas estava no coração Era minha paixão Eu saí por aí então Fui cantando de bar em bar Resistindo ao cansaço Seguindo na noite Cantando sem parar Eu saí por aí então Fui cantando de bar em bar Resistindo ao cansaço Seguindo na noite Cantando sem parar Ela sempre dizia que Isso não era profissão Que o estudo era a solução Eu não dei atenção Mas o sonho chegou ao fim Que só mesmo um querubim Pra acender o meu coração E a minha paixão Eu saí por aí então Fui cantando de bar em bar Resistindo ao cansaço Seguindo na noite Cantando sem parar Eu saí por aí então Fui cantando de bar em bar Resistindo ao cansaço Seguindo na noite Cantando sem parar Cheguei desejoso de amar Ela me abraçou Depois me convidou Pra sentar ao seu lado Tomar um café Combinar a festa do noivado Fiquei feito anjo no céu Ela nem reparou Pois até perguntou Se eu tô preocupado Em comprar o anel Se eu vou vender o gado Pro coronel Pensei em levar a dondoca Pra morar lá na roça Ou então Segui Nesse blá 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 Cheio de tralala De beijinhos pra cá Beijinhos pra lá Beijinhos pra cá Beijinhos pra lá Beijinhos pra cá Eu quero me casar na capela De nosso senhor do bom fim E assim E assim Levar minha dondoca Pra viver lá na roça Sem nenhum blá 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 Sem nenhum blá 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 Nenhum tralala Nenhum blá 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 Nenhum tralala Nenhum blá 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 Eu quero me casar na capela De nosso senhor do bonfim E assim levar minha dondoca Pra viver lá na roça Sem nenhum blá 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 Nenhum trá lá lá Nenhum blá 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 Nenhum trá lá lá Nenhum blá 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 Nenhum trá lá lá Nenhum blá 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 Ela é uma belezura Uma doçura é o que ela é Ela é uma formosura Uma gostosura é o que ela é Ela tem o pezinho bonitinho O corpinho redondinho O jeitinho de feitiçar Pois ela tem tudo o que eu gosto Tudo o que é gostoso Essa linda mulher tem Pois ela tem tudo o que eu gosto Tudo o que é gostoso Essa linda mulher tem Ela é uma belezura Ela é uma belezura Uma doçura é o que ela é Ela é uma formosura Uma gostosura é o que ela é Ela tem o pezinho bonitinho O corpinho redondinho O jeitinho de feitiçar Pois ela tem tudo o que eu gosto Tudo o que é gostoso Essa linda mulher tem Pois ela tem tudo o que eu gosto Tudo o que é gostoso Essa linda mulher tem Ela é uma belezura Uma doçura é o que ela é Ela é uma formosura Uma gostosura é o que ela é Uma que ela tem É saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Do velho truqueiro bravo forrozeiro do sertão É saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Da nega Maria Clara que gera de boa mão Eu tô sentindo é saudade Da manga da jabuticaba Da cagaita do ananás Do suco de genipapo Do sabor do jatobá Eu tô sentindo é saudade Da cana do doce melado Do cheiro doce da goiaba Do sumo da graviola Da farinha do fubá É saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Do velho truqueiro bravo forrozeiro do sertão É saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Da nega Maria Clara que gera de boa mão Eu tô sentindo é saudade Da manga da jabuticaba Da cagaita do ananás Do suco de genipapo Do sabor do jatobá Eu tô sentindo é saudade Da cana do doce melado Do cheiro doce da goiaba Do sumo da graviola Da farinha do fubá É saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Do velho truqueiro bravo forrozeiro do sertão É saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu tô sentindo é saudade lá da roça Da nega Maria Clara que gera de boa mão Eu tô sentindo é saudade lá da roça Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que puxa o fôleo pra chamar sua atenção Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que faz a festa pra cumprir uma missão Eu sou do amor, sou da alegria Eu sou da paz, sou da harmonia Minha missão é mostrar que Deus existe Que Ele vive, que Ele quer redimir seu coração Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que puxa o fôleo pra chamar sua atenção Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que faz a festa pra cumprir uma missão Eu sou do amor, sou da alegria Eu sou da paz, sou da harmonia Minha missão é mostrar que Deus existe Que Ele vive, que Ele quer redimir seu coração Agora eu quero ver todo mundo seguindo a minha luz Essa luz que vem de Deus Que eu vou levando por todos os rincões Por todas as campinas Montado no meu cavalo choco O meu cavalo branco Vamos todos dar as mãos, Tchê? Vamos seguir essa luz Eu não vou deixar ninguém pra trás Não adianta fugir, não adianta se esconder Quero ver todo mundo seguindo a minha luz, Tchê? A luz de André, o gaiteiro lá do sul Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que puxa o fôleo pra chamar sua atenção Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que faz a festa pra cumprir uma missão Eu sou do amor, sou da alegria Eu sou da paz, sou da harmonia Minha missão é mostrar que Deus existe Que Ele vive, que Ele quer redimir seu coração Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que puxa o fôleo pra chamar sua atenção Eu sou o André, o gaiteiro lá do sul Que faz a festa pra cumprir uma missão Eu sou do amor, sou da alegria Eu sou da paz, sou da harmonia Minha missão é mostrar que Deus existe Que Ele vive, que Ele quer redimir seu coração Que Ele vive, que Ele quer redimir seu coração Dona Gracinha Dona Gracinha foi no sítio do compadre Foi matar uma saudade que ficou no coração Seguiu viagem na trilha de carroção Três dias no estradão, sete no forró-bodó Aqui tem pô-bom Quando chegou, viu milho na espiga Deu um pulo de alegria E começou a debulhar Mas que milho bom, ai ai Mas que milho bom, meu pai Como é bom colher milho verde no milharal Dona Gracinha foi no sítio do compadre Foi matar uma saudade que ficou no coração Seguiu viagem na trilha de carroção Três dias no estradão, sete no forró-bodó Aqui tem pô-bom Ai ai, aqui tem pô-bom Meu pai, saudade de ver milho verde no milharal Aqui tem pô-bom Ai ai, aqui tem pô-bom Meu pai, saudade de ver milho verde no milharal Dona Gracinha foi no sítio do compadre Foi matar uma saudade que ficou no coração Quando chegou, viu milho na espiga Deu um pulo de alegria Deu um pulo de alegria E começou a debulhar Mas que milho bom Ai ai, mas que milho bom Meu pai, como é bom colher milho verde no milharal Mas que milho bom Ai ai, mas que milho bom Meu pai, como é bom colher milho verde no milharal Semper 그때 znaczy com ela Bom colher milho verde no milharal Nem uma besoffs E warranty você pa-bom ? Amém. Toma-lá da cá, toma-lá da cá, isso sim é pecado viver tramando um. Toma-lá da cá, toma-lá da cá, toma-lá da cá. Isso sim é pecado viver tramando um Toma-lá da cá. Você precisa rezar, precisa perdoar, não precisa cobrar tanto assim, não precisa acusar tanto assim, isso não é bom pra ninguém. Você precisa mudar, precisa melhorar, mas pra que reclamar tanto assim, pra que murmurar tanto assim, isso não é bom pra ninguém. Toma-lá da cá, toma-lá da cá, isso sim é pecado viver tramando um Toma-lá da cá. Toma-lá da cá, toma-lá da cá, isso sim é pecado viver tramando um Toma-lá da cá. Você precisa rezar, precisa perdoar, não precisa cobrar tanto assim, não precisa acusar tanto assim, isso não é bom pra ninguém. Você precisa mudar, precisa melhorar, mas pra que reclamar tanto assim, pra que murmurar tanto assim, isso não é bom pra ninguém. Toma-lá da cá, toma-lá da cá, isso sim é pecado viver tramando um Toma-lá da cá. Toma-lá da cá, toma-lá da cá. Isso sim é pecado viver tramando um Toma-lá da cá. Toma-lá da cá. Toma-lá da cá, toma-lá da cá. Tomara eu ver isso, tomara, tomara, tomara eu ver isso, tomara, tomara Ó o jacaré, tá subindo no pau, ó o cachorro, tá falando no celular Ó o moço chegando da rua com zap escondido na mão Ó o véio trocando, avisando que agora tem mais um ladrão Tomara eu ver isso, tomara, tomara, tomara eu ver isso, tomara, tomara Ó a galinha, tá andando pra trás, ó o passarinho, tá cisgando no ar Ó o barrigudinho espantando a cobra exibindo o traseiro Ó o bobo no rio berrando querendo salvar o carneiro Tomara eu ver isso, tomara, tomara, tomara Ó o jacaré, tá subindo no pau, ó o cachorro, tá falando no celular Ó o moço chegando da rua com zap escondido na mão Ó o véio trocando, avisando que agora tem mais um ladrão Tomara eu ver isso, tomara, tomara, tomara Tomara eu ver isso, tomara, tomara Tomara, ó a galinha, ó a galinha, tá andando pra trás Ó o passarinho, tá cisgando no ar Ó o barrigudinho espantando a cobra exibindo o traseiro Ó o bobo no rio berrando querendo salvar o carneiro Tomara eu ver isso, tomara, tomara 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quero ver o velho Gomes, quero ver só Como caiu da laranjeira com um oi só Eu quero ver o velho Gomes, quero ver só Se vai ficar de oi em nós Quero dar um beijo no cê, mas vem chegando o trem Quero dar um cheiro no cê, mas vem chegando o trem Quero ficar perto em você por toda a vida Toda hora vem chegando o trem Quero dar um beijo no cê, mas vem chegando o trem Quero dar um cheiro no cê, mas vem chegando o trem Quero ficar perto em você por toda a vida Toda hora vem chegando o trem Eu quero ver o velho Gomes, quero ver só Como caiu da laranjeira com um oi só Eu quero ver o velho Gomes, quero ver só Se vai ficar de oi em nós Eu quero ver o velho Gomes, quero ver só Como caiu da laranjeira com um oi só Eu quero ver o velho Gomes, quero ver só Se vai ficar de oi em nós Quero dar um beijo no cê, mas vem chegando o trem Quero dar um cheiro no cê, mas vem chegando o trem Quero ficar perto em você por toda a vida Toda hora vem chegando o trem Quero dar um beijo a você, mas vem chegando o trem Quero dar um cheiro a você, mas vem chegando o trem Quero ficar pertinho a você por toda a vida, toda a hora, vem chegando o trem Quero ficar pertinho a você, mas vem chegando o trem